Nunca tivemos uma experiência tão maravilhosa nessa colocação de chakras, de meditação, maravilha mesmo. Nunca nos sentimos desse jeito. Eu estou com 82 anos. É muito importante eu ter vivido esses momentos que, cruzando os chakras, tudo maravilhoso. Estamos nos sentindo mais amor e mais pureza de vida. Muito obrigada. Amo. Amei a todos. Tanto a Nayada quanto a amiga linda nos trouxe muita energia gostosa, muito bom. Obrigada. Engolça as palavras delas e traduz isso como um momento maravilhoso da nossa vida. Obrigada. Muito obrigada.